Alô, galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, na companhia do amado mestre Luciano Brando, diretamente dos bastidores do Colégio Grande Concurso em Fortaleza, Ceará, vamos falar hoje de um assunto que foi cobrado pelos nossos internautas, vamos falar sobre a geografia do Ceará. Nada melhor do que fazer essa viagem ao lado desse mestre. Prof. Luciano Brando, redes sociais para a galerinha curtir e acompanhar de tudo. Olá, Facebook Luciano Brando e no Instagram Prof.Brando. Também quero mais uma vez parabenizar o senhor, a cada dia que passa, Prof, estamos ganhando mais seguidores. Coisa boa. Temos mais duas cidades agora, outra cidade, dentro de Manaus, lá dentro de Manaus mesmo, dentro de Manaus, e também na divisa do Paraná também, já estamos seguindo também. E disseram que as suas aulas são maravilhosas e eles viram a Fortaleza. Muitos alunos querem vir para conhecer o nosso estabelecimento Tiradentes e os professores. Coisa boa, coisa boa. Vem aí o Tiradentes sempre com essa preocupação, né? Não é só ensinar, não é só repassar conhecimento, é obter resultados. Então você obtém resultados, quando você é aprovado, a nossa equipe, nós também somos aprovados. Geografia do Ceará, Luciano Brando. Bora lá. O Ceará tem um formato peculiar, né? O estado do Ceará tem um formato de cabeça. E é uma cabeça do cearense. É um negócio assim. Ao sul, nós fazemos limites com o estado de Pernambuco, por isso que ali na região do sul do Ceará, chamado circuito de Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, as pessoas falam muito, muito parecidos com os pernambucanos. O Ti, o Di e às vezes você é da onde? Di, Crato. E o Vice também. Vice é mais da Paraíba, mais para Mauriti. Ao sul, nós estamos com Pernambuco, resultado da ocupação do ciclo do gado, chamado sertão de dentro e sertão de fora. Ao leste, nós estamos do lado do maravilhoso estado do Piauí. Ali nós temos o Bajara, Tianguá, Viçosa, São Benedito. E São Benedito, que produz flores, produz morango. E Guaraciaba do Norte, que é o município que mais chove no estado do Ceará. Adoro Guaraciaba. No litoral, nós temos um litoral extenso de 573 quilômetros, ponta do Aracati e ponta de Jericoacoara. O aeroporto internacional de Jericoacoara, conhecido internacionalmente. Ano passado, um multimilionário russo, estava chateado lá em Moscou, pegou o jatinho, veio a Jericoacoara. Vou ali em Jeri e volto já. Da Rússia para Jeri. Queria conhecer ele. Longe, longe, longe. E aí, nós temos também, na porção leste, nós temos os limites, que quem faz fronteira é país. Limites com o Rio Grande do Norte. E nós temos limites com a Paraíba, né? Masculina, mulher macho, sim senhor. Abraço aí para a Paraíba, Rio Grande do Norte e tal. São cidades, são os estados limítrofes ao Ceará. Nós temos, arredondando já com a questão de litígio. Litígio é disputa entre o Ceará e o Piauí de 3 mil quilômetros. Nós temos aproximadamente 149 mil quilômetros. Estou arredondando já para cima, né? Porque são áreas aí definidas. O Ceará tem 9 milhões de habitantes. E hoje saiu informação nas redes sociais, nas mídias e na grande imprensa, que o Ceará, infelizmente, tem o sexto pior salário do Brasil. Sexto pior salário nominal, o melhor salário é Brasília. A média do Brasil é 1.234, o Ceará está com 834. Salário nominal é o salário final, ok? Não é o salário bruto. A nossa média de salário bruto é maior. A população cearense é tipicamente urbana, seguindo a linha brasileira. Ah, mas e a cidade do interior? Ótimo, cidade do interior, centro da nossa cidade. Na rua principal, Guaramiranga, por exemplo, Guaramiranga, você entrou na rua, e aí nós temos, bem-vindo a Guaramiranga, você está entrando na zona urbana. Três dias depois, você está saindo da zona urbana. Ah, a zona urbana é aquilo? É, a zona urbana só é aquilo, tá? Mesmo assim, predomina atividades urbanas, né? E também predomina atividade terciária. Cuidado para não misturar setor terciário com o terceiro setor. Setor terciário são as atividades de comércio, serviço e a informalidade, né? Avon e você, toda a ver, rinodei, marque de multimídia, herbala, tudo isso aí é atividade terciária. Setor informal, né? Camelô. Terceiro setor é a sociedade civil organizada, né? ONG, sindicatos e tal. Então, as atividades que predominam no Ceará são atividades terciárias. Ah, mas o Ceará tem atividade agropecuária? Claro que tem atividade agropecuária. E o nosso polo agropecuário, digo isso e passagem, está muito bem obrigado no setor de fruticultura. Alguns perímetros irrigados foram desativados. Por quê? Porque para ter irrigação, ele tem aquele negócio chato, como é o nome? Água. Pois é. Sete anos de seca prejudica assustadoramente o perímetro irrigado. Mas mesmo assim, o Ceará ainda é um polo de fruticultura. Nós chegamos ao ponto, ao descaramento, eu diria... Não é nem descaramento, é a ousadia de produzir melancia quadrada. Se tem uma coisa que tem um povo que gosta de inventar, é o povo do Ceará. Nós inventamos aí a melancia quadrada, tipo exportação. Exportamos flores, rosas. Nós chegamos à situação de exportar já tulipa para a Holanda. A Holanda produz tulipa. Desde sempre, o Ceará produz tulipa para exportar para lá. O que é isso? Tulipa é uma rosa caríssima. Se alguém lhe mandou tulipa, parabéns. A pessoa está morta de apaixonada e tem dinheiro. Não largue não. Segure essa daí. Galera, bom saber isso. Com certeza. Se mandar cravo, não aceite que cravo é. Você ia para a terra dos pés juntos. Então, cuida. Tem um conjunto de rosas misturadas aí, margarida com begonha. Esse povo que entende esse negócio, eu não entendo, não, só conheço mesmo. É flor de cravo. Cravo de difunta, conheço. E tem outra flor que parece uma rosa quadrada, parece um trevo que cheira a coisas horríveis. Então, vamos lá. Resultado. O estado do Ceará, ele está bem localizado. O posicionamento global e geográfico do Ceará nos permite estar próximos dos Estados Unidos da América, próximos da Europa e próximos da África. Então, as grandes viagens partindo daqui do Ceará para a Europa, tem um caminho mais curto. E isso é uma vantagem técnica maravilhosa. Daí, hoje, inaugurava uma nova rota comercial para a Ásia via Complexo Porto Alto de Peçém, o CIP. E o Complexo Porto Alto de Peçém está sendo ampliado. Nós já temos uma siderúrgica, atividade econômica importante. Nós conseguimos produzir aço e exportar. E isso alavancou a economia do estado do Ceará, sem fazer apologia ao governo. Mas o estado do Ceará é um dos poucos estados que está com um funcionalismo estadual rigorosamente em dia. Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul não podem dizer a mesma coisa. Isso é uma vantagem técnica, independente da administração que aí se encontra. Nós somos urbanos, nós somos terciários. A população do Ceará não é mais jovem, segue a tendência brasileira, é uma população que está envelhecendo. Graças a Deus, predominam mulheres que se conservem assim. As mulheres não gostam muito dessa informação, mas tem mais mulher do que homem. E, mesmo assim, essas mulheres têm sido vítimas de assassinato constantemente. O Ceará lidera, infelizmente, um dos ranks de homofobia, transfobia e de assassinato de mulheres. A questão da segurança é outro ponto complicado na geografia do Ceará. Urbana terciária, a população é predominante em parda, parda entre brancos e índios. Você vai ver que o Ceará tem uma quantidade muito pequena de negros e índios tem, negros poucos. Porque o Ceará não participou ativamente do ciclo econômico da cana, que utilizava grande quantidade de obra escrava. Daí, o protagonismo do Ceará de sair na frente, na abolição da escravatura. Nossa, o cearense era um coração imenso, libertou os neguinhos do mal. Não, não foi isso não, viu? Tinham poucos escravos aqui. E, a partir da segunda metade do século XIX, com o tráfico interprovincial, os poucos escravos que ainda tinham foram vendidos para outras províncias. O Ceará, administrativamente, tem 14 sub-regiões. E, mais recentemente, o Ceará tem três regiões metropolitanas. Três. Região metropolitana de Fortaleza, que passou por um processo de ampliação em 2016. Agora, nós temos 19 municípios. A nossa região metropolitana termina em Trairi. Região metropolitana de Sobral, com 19 municípios. E região metropolitana de Cariri, do Crato. Ali, a RMC. Crato, Juazeiro, Barbalha, Farias Brito, Missão Velha. Que é de 2009. E aí, é um projeto de criação de uma região metropolitana do Sertão Central. Mas aí, está em trâmite. O Ceará apresenta atividade agropecuária. O Ceará apresenta indústrias, especialmente indústrias de bens de consumo, bebida, calçadista, têxtil. O Ceará é um grande potencial têxtil. E calçadista, nós temos o terceiro polo calçadista do Brasil, que é na região do Crato. Crato, Juazeiro e Barbário, chamado Crajubá, que o Ceará apresenta esse potencial. Mas, nos últimos anos, o grande potencial do setor de serviço do Ceará, definitivamente, é o setor de turismo. Tanto o turismo litorâneo, quanto o turismo de aventura e esportivo. O Ceará já cediu eventos internacionais, como o Campeonato Internacional de Parapente. Aquele negócio parecido com o paraquedas. Lá no Sertão Central, em Quixadá, abraço para Quixadá, aquele calor característico de Quixadá e Quixaramubim, que é o Sertão Central do Ceará, que é composto por 25 municípios. Baturité também está no Sertão Central, mas é uma zona serrana. E aí, aquele calor, aquele vento ascendente, é ótimo para as atividades esportivas. Asa delta, Parapente e assim por diante. A nossa estrutura climática, o Ceará tem vários climas. Agora, o clima que predomina é o clima tropical semiárido. Tem um tropical semiárido típico e o tropical semiárido brando. É só lembrar. Eu tenho um clima, vocês não têm clima. Aí, resultado. Esse tropical semiárido, ele tem uma característica comum ao clima tropical. Duas estações definidas, uma chuvosa e uma seca. O que o diferencia dos demais é o fato de ele ter chuvas irregulares. Irregular é para mais ou para menos, show? Irregular? Vixe, agora a casa caiu. Mas eu vou chutar, posso chutar? Pode. Para menos. Tanto faz, para mais quanto para menos. Quase que eu acertei. 50%, 50%. Quase que eu acertei. Fosse questão SESC, já tinha dado certo. Tanto pode ser para mais, quanto pode ser para menos. Quando é para mais, enchente. Quando é para menos, seca. Nos últimos sete anos, o que é que nós tivemos? Seca. Seca. E vários tipos de seca. Seca hidrológica, seca afetiva, seca climática. Seca Niel, seca Nama. Pronto. Todo tipo de seca. Tem secas e secas, né? Clófio, aproveitando que fala assim, em outros vídeos você falou anteriormente, quando fala aquela frase, amarela empombada. O que é aquilo? Amarela empombada, meu filho, é um dos mistérios da natureza. Porque no Brasil nós temos uma figura chamada o pardo. Pardo é o que não é branco, não é negro e não é índio. Então, moreno limite, moreno cor de jambo, amarelo encardido e o amarelo empombado é pardo. O amarelo encardido eu faço ideia, achou do que seja. O amarelo empombado, eu não prefiro nem detalhar, porque isso aí vai conotar um monte de coisa. Então não conota. Né? Melhor não, melhor não, porque dá margem à interpretação. Voltemos à criação. Obrigado, professor. Aí, resultado, aproveitando a deixa, o cianense é tipicamente pardo, né? Pardo, indígena e tal. Embora os povos indígenas do Ceará tenham sido basicamente massacrados, ainda existem povos indígenas, os pitaguaris, os tremembés, mas é um trabalho de resistência. Uma boa parte desses indígenas estão na faixa litorânea, né? São os índios, eram divididos entre Tupi e Tapuia, Tupi junto ao litoral e Tapuias no interior. Então, a situação econômica do Ceará, e a conotação política do Ceará, do setor de serviços, de turismo, tem crescido. O nosso clima colabora para isso, né? Nós temos sol de janeiro a janeiro. Tanto é que ano passado, o governo do estado lançou um programa, se você viesse ao Ceará e chovesse três dias, você ia receber um bônus. Olha aí, né? E esse ano, a quadra chuvosa, não existe, esse diabo de quadra invernosa. Chove no verão e no outono. E se não chover no dia do santo casamenteiro, que é São José, não é Santo Antônio? Não, Santo Antônio arruma qualquer um, meu filho, arruma para quebrar o seu galho. Primeiro que passar, ele está pegando. São José, não, que é o santo do bom marido, que arruma aquele marido do jeito que você quer. Bonito, inteligente, aí já juntou duas coisas difíceis da mesma pessoa. Bonito, inteligente. Rico. Rico, carro, aí vem um golpe de misericórdia. Fiel, tá aqui, ó. E gosta de você. Rico, rico, carro, fiel e gosta. Está faltando um monte de coisa aí, viu? Está faltando bonito, está faltando carro, está faltando dinheiro, fiel, já sou, corintiano, né? Mas tirando esse detalhe, dia de São José, se não chover no dia de São José, sertanejo entra em desespero. Ele acha que não vai mais chover, né? E por que que tradicionalmente chove no dia de São José? É a passagem do verão para o outono. A mudança de estação, tradicionalmente, traz chuvas. Outros fatores vão influenciar no nosso clima, né? Entre eles, La Nina, que é o respiramento das águas do Pacífico, chuva para o Ceará. El Nino, o aquecimento das águas do Pacífico, seca no Ceará. A proximidade da linha do Equador, a ZCIT, zona de convergência intertropical, chuva ou não no Ceará. Primeiro semestre, chuva. Segundo semestre, seca. No segundo semestre, nós temos a incidência de ventos, que às vezes prejudica as atividades lá no Complexo Portório do Percém, né? É a corrente de leste e os chamados ventos alíseos que partem da linha do Equador, em direção aos polos. E isso é uma vantagem técnica também no Ceará. A incidência de ventos faz com que o Ceará seja um dos grandes potenciais de produção de energia eólica, sendo que o primeiro polo eólico foi criado em Fortaleza, na Praia Mansa, aquela ilha artificial, junto ao porto do Mucuripe. E hoje nós temos vários projetos. Nós temos Complexo Portório do Percém, nós temos Aracati, né? E aí temos Sertão Central e vamos criar mais projetos, inclusive na Zona Serrana, um projeto para Tiangual, Bajara, tá? Então, o Ceará tem horas que lidera o ranking nacional, tem horas que fica em segundo lugar, tem horas que fica em terceiro lugar, mas o projeto de produção de energia eólica é importante. Também deveria ter tido uma usina de maré motriz, tá? Energia produzida a partir do movimento das marés no Complexo Portório do Percém. Mas acabou não vingando o projeto. E nós temos um grande potencial de produção de energia solar. Nós temos sol de janeiro a janeiro, mas o MPX lá de Itauá tá meio que capenga, né? Nós temos uma produção de energia solar aqui em Pindoretama, mas é um projeto privado, né? De um grupo privado que produz energia para a sua fábrica de embalagens, né? Então, turismo, setor agropecuário e, claro, nós não podemos deixar de falar dos problemas que o Ceará tem, né? Não é geografia do Ceará se você também não falar de problemas, né? O Ceará tem sérios problemas no quesito de segurança. Por quê? Porque o Ceará é uma zona de convergência de facções. Família do Norte, Sindicato do Crime, PCC e Comando Vermelho. Não que o Estado não esteja atuando, não é isso. É porque o Estado do Ceará é estratégico. Estratégico. Conexão para a Europa, conexão para a América, conexão para a África. Ele está na rota do grande tráfico internacional. Então, eventualmente, nós temos problemas aqui. Existe a atuação do Estado, mas existem as facções. Aconteceram as chacinas. A inédita? Não, não é inédita. Foi a maior até o presente momento. Isso aumenta a sensação de insegurança. É só você recordar, por exemplo, porque o maior assalto da história da América Latina até o presente momento foi no Banco Central. Foi no Ceará. Bem aqui na Sintor, gente. Bem aqui. Maior recuperação de dinheiro de assalto. Banco Central. Maior túnel de construção civil do planeta. Também o assalto ao Banco Central. Então, o aspecto socioeconômico do Ceará é um aspecto que é muito cobrado. Agora, o nosso Estado tem também um aspecto físico. que é a estrutura. O nosso terreno predominante é cristalino. Cristalino, precisa lembrar, IRA, IRA, impermeável, resistente e antigo. Isso dificulta a entrada da água e quando a água entra, saliniza. Daí a existência, no interior do Estado, de poços com água salobra. E aí, um outro projeto. O governo do Estado do Ceará está licitando agora, via Cagesse, é a criação de uma usina de dessalinização de água do oceano para melhorar a questão do abastecimento. Voltou a chover, está chovendo. Os dados dizem que está chovendo 30% acima da média. Pode ser que os nossos assutos se recuperem. Nós temos aproximadamente 155 assutos. Uma boa parte estava com 3%. Já estão com 7%, com 10%. Nossa, 10% é muita coisa. De 3% para 10% é um aumento de 200%. Resolve o nosso problema? Não, mas está melhorando. E aí, com as chuvas, a intensificação da produção agropecuária, muitos agricultores perderam as safras e tal. Essa situação. Isso porque o nosso terreno é cristalino. A borda do Estado, litoral, a chapada da Podi, separando o Ceará do Rio Grande do Norte, chapada do Araripe, separando o Ceará de Pernambuco e a chapada da Ibiapaba ou Serra da Ibiapaba, separando o Ceará do Piauí. Essas áreas são tipicamente sedimentares, maior porosidade, absorvem mais água, tanto é que do lado do Ceará muita água na região da Ibiapaba. Do lado do Piauí, vaca dando leite em pó, de tão seco que é o negócio. E aí nós temos a Gruta de Iubajara, maravilhosa, o menor parque, parque nacional, é o Parque Nacional de Iubajara, atrai turistas, os bondinhos, toda essa situação. Entretanto, a nossa estrutura prejudica a existência de recursos hídricos. A existência de recursos hídricos. O maior rio do Ceará, Jaguaribe, 48% do Estado do Ceará, que vai receber um dia, vamos rezar para aqui logo, águas da transposição do São Francisco. O Jaguaribe começa bem aí, em Tauá, e termina em Fortim, na região do Aracate, ou seja, literalmente corta o Estado inteiro. E ao longo dele, nós temos o açude de Oroço, Castanhão, e o célebre açude Cedro, criado no contexto da seca de 1888. Está aí a dica de geografia do Ceará. Prof, já que nós estamos aqui naquele limite permitido pelo... Aí, poderíamos deixar para outra dica, qual seria o assunto que poderíamos abordar? Um assunto que já me pediram e tal, que ainda não passou, reforma da Previdência. Massa! Já é assunto de concurso, então na próxima alô galerinha, a gente vai falar de reforma da Previdência, não foi aprovado. Há muita especulação, posso me aposentar? Não posso? Pode-se, pode me receber integral. Então na próxima dica, a gente desdobra aí essa questão da reforma da Previdência, que não é uma coisa nacional, é internacional, desde a crise econômica de 2008. Depois você acessa lá, tem um toque de economia, falando sobre crise econômica de 2008, e aí você vai entender, mas o próximo bisu, o próximo alô, já vai ser sobre reforma da Previdência e mudanças sociais no Brasil. Então galera, fica antenado aí, geração concurseira, colégio de concurso, professor Luciano Brando, antenados 24 horas, na companhia hoje, das duas ali ó. Minhas sobrinhas amadas, Aniele e Arnanda Duarte. Galerinha, é o seguinte, aproveita então, essa super viagem aqui na Geografia do Ceará, pega o vídeo, dá aquela pausada, vai copiando o passo a passo, e lembre-se, já estamos com quase todo o edital no canal Alô Galerinha, né, chamado Mestre? Exatamente. O Prof. Brando já fez totalmente, o Ruiz também é atorzador totalmente também, a Emila Burqueque também, a Alain Balfoy Prato também já deu várias coisas também, o professor Dilma Pereira, o professor Wagner Lobo e os demais profs. Então fica antenado, inscreve-se no canal Alô Galerinha, Facebook, Giliado Show, Giliado Feira, Giliado Vieira, e também tem o Instagram, Giliado Show, o teu é Luciano Brando? Luciano Brando no Facebook prof.brando lá no Instagram. Obrigado a todos vocês, e não esqueça, aquele beijão especial para a galera que sempre nos acompanha, Maranhão está em peso conosco, sempre, 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 sempre. Galerinha, a aula da galera é mais tarde, beijo a todos vocês, enfim, as grandes conquistas começam aqui. Valeu, tchau, tchau, beijos.